Leve dois, pague um. É uma boa alternativa para acabar com o estoque? Olha, é uma alternativa que é, digamos assim, de senso comum. Tem determinadas situações em que é estratégico, até pelo calendário do varejo ou até pela quantidade de produtos que está lá na loja, recorrer a alguma promoção ou alguma liquidação. Mas isso, consequentemente, vai diminuir a margem de retorno em cima desses produtos. Por isso que a gente fala aqui que a melhor maneira de acabar com o estoque é através de uma vitrine online, é apresentando ele de novo, de uma forma atrativa, em algum outro contexto, que nem a gente comentou. O estoque está lá, não significa que o estoque é um produto ruim. Significa que, eventualmente, ele não foi apresentado de uma maneira suficientemente atrativa. Então, é apresentar ele de novo num novo contexto, colocar ele com outros produtos que sejam complementares. Enfim, tem N alternativas, mas às vezes a alternativa final vai ser recorrer a uma promoção, mas essa nem sempre é a melhor saída.